Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza e no vídeo de hoje irei dar continuidade sobre a nossa série de handicap asiático. Então hoje a gente vai falar sobre a diferença entre o handicap asiático e o handicap europeu. Querendo ou não, muitas pessoas ainda têm essa dúvida, muitas pessoas não sabem diferenciar e qual a definição de cada handicap. Então no vídeo de hoje eu vou explicar bem para vocês entenderem e vou dar exemplos claros e práticos para vocês poderem entender melhor. Então vamos lá pessoal, como a gente já falou, o handicap asiático veio da Ásia, ele foi criado com o intuito de equilibrar um pouco as cotações, onde o Panther com o handicap asiático pode sempre apostar nas linhas principais dos jogos, que aí fica ali com odd boa, que é entre 1,80 e 2,20, mais ou menos por ali. E o handicap europeu, ele em books asiáticas ou em plataformas, tipo a Panther Place, ele não existe. Então por isso eu já vou deixar o recado aqui para você esquecer o handicap europeu e focar sempre no handicap asiático. Então sempre quando vocês me verem falar aqui sobre handicap, pode ter certeza que é sobre o handicap asiático. Então vamos falar qual a grande diferença entre os dois mercados. O handicap asiático, ele existe devolução, já o handicap europeu não. Não existe devolução no handicap europeu. Então essa é a principal diferença entre os dois mercados e é justamente por isso que a gente indica sempre vocês utilizarem e estudarem o handicap asiático. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando você entra no handicap asiático menos 1, se o seu time ganhar com um gol de diferença, a sua aposta é devolvida. Já no handicap europeu não existe isso. Quando você entra no menos 1 no handicap europeu, a equipe tem que vencer por dois gols de diferença para a sua aposta ser win. Então isso é a grande diferença entre os dois mercados e é isso que joga o handicap europeu, na minha opinião, sem funcionalidade nenhuma. Então, cara, você vai apostar em um mercado que não existe devolução. E qual é a principal armadilha que pega o pessoal? Eu vejo muito isso em grupo de WhatsApp. Você abre lá a 188bet e o handicap menos 1 para tal time está pagando uma cotação de 2. Você vai lá em outra casa aí na Sportingbet ou na Bet365 e o handicap europeu está pagando 2,50 menos 1. Para a pessoa que não entende, ele simplesmente acha que ele tem 50 tics aí de diferença em relação a uma casa a outra. E não é. Por quê? O handicap menos 1 europeu, ele equivale ao menos 1,5 asiático. Então, o menos 1 asiático, ele tem devolução. Se o time ganhar com um gol, só com um gol de diferença, você tem a sua aposta devolvida. E no handicap europeu, para a sua aposta ser win, no menos 1, a equipe tem que ganhar com dois gols de diferença. Porque não existe devolução. Se ganhar apenas com um gol, você vai perder a sua aposta. Então, essa é a grande diferença e isso é a grande armadilha. As pessoas acham que o coração do handicap europeu paga mais porque o menos 1 está pagando 2,50 e o menos 1 asiático está pagando apenas 2. Só que aquele menos 1 europeu equivale ao menos 1,5 asiático, onde você só ganha aposta se a equipe ganhar com dois gols ou mais de diferença. Então, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Se inscreve aí no canal, deixe o seu gostei e comenta, né? Deixa aí sua opinião, fala aí se você utiliza o handicap europeu ou se utiliza apenas o handicap asiático. E logo, logo eu trago o próximo vídeo, que vai ser sobre o handicap no live, beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!